O clima está instável, sol de repente, sol e de repente o tempo fecha e quando chove muitos transtornos e prejuízos à população. Foi o que aconteceu no fim de semana. No estado até agora, cinco pessoas já morreram em decorrência dos temporais. O último registro foi em Bertópolis, no Vale do Mucuri. Um temporal foi registrado em vários pontos de governador Valadares no fim de semana. Na tarde do último sábado, árvores não resistiram à ventania e, segundo o corpo de bombeiros, foram 40 registros. A cena mais impactante foi esta. Chove bastante, o motorista encosta e espera. Com a câmera ligada, ele conta o que aconteceu. Se ficar desse jeito, não vai dar para eu viajar hoje não. Não, a placa caiu em cima do carro. As imagens viralizaram nas redes sociais. Por sorte, a motorista não sofreu ferimentos. O veículo foi danificado. Uma barra de ferro atravessou o teto e caiu sobre o banco traseiro. Ainda bem que não tinha nenhum passageiro assentado. Nossa produção procurou a direção da empresa e não tivemos retorno. Na avenida JK, na altura do bairro Vila Rica, essa cobertura não suportou e parte dela desmoronou sobre a calçada. Um bloqueio foi registrado na rua Simval Rodrigues Coelho, esquina com o juiz João Costa. A rede elétrica precisou ser desligada para a poda e retirada dos galhos. O temporal com ventos fortes durou pouco mais de 10 minutos e causou estragos também aqui na rua Simval Rodrigues Coelho, no bairro Vila Bretas. Essa árvore de 15 metros caiu sobre a rede elétrica e também atingiu uma outra árvore naquela calçada. No bairro Jardim Pérola, o alagamento deu nó no trânsito e ruas foram completamente tomadas pela água. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, uma massa de ar quente contribuiu para a elevação da temperatura em todo o estado. O resultado foi as pancadas de chuvas em Governador Valadares e na região do Vale do Rio Doce.